Padre, é uma vez que você disse, padre, o que é que você vai falar sobre a questão do fogo na floresta amazônica? Ele disse, olha, eu sinto muito, né? Eu sinto muito porque, de fato, um incêndio é sempre prejudicial, né? Para as árvores, para os animais, para o meio ambiente, um incêndio nunca é bom. Então, agora, tem muita gente falando disso. Se eu não falar de Deus, de Jesus Cristo, quem vai falar no meu lugar? Quem vai falar no meu lugar? Então, aqui, minha gente, quando nós falamos dessas coisas, nós não estamos subestimando, nós não estamos desconsiderando as coisas ruins que existem no mundo. Não é que nós somos padres bitolados, que só pensam em rezar e que estão alheios ao sofrimento do mundo, as coisas ruins que existem no mundo. Não é isso, não. Não é isso, não. Eu posso muito bem me manifestar contra o incêndio na Amazônia, posso muito bem me manifestar contra algo da política, mas eu, como sacerdote, eu tenho algo para falar, que é Jesus Cristo. E se eu não falar sobre isso, quem falará no meu lugar? Sobre a salvação, quem falará sobre a salvação? Então, é bom colocar as coisas nos seus lugares, nos seus devidos lugares.